O que é que é o documentário? Fala sobre nutrição, sobre todos os mitos na nutrição, sobre a proteína animal, canco, todas essas coisas. É dos mesmos produtores ou realizadores do Cowspiracy. Um documentário sobre o impacto ambiental da alimentação. E este é sobre a nutrição, o impacto que a nutrição tem no nosso corpo. A estreia vai ser aqui no Porto, no Cinema da Trindade, com a apresentação do João Mazzarra. Vão estar cá os realizadores, por isso vai haver também Q&A, perguntas e respostas com eles. Por isso vai ser incrível de certeza, tenho a certeza que sim. É um evento realizado para a Associação Animal, portanto acho que é 25% de bilhetes que revertem a favor da associação. O que é muito bom. Os outros 25% são para os realizadores e os 50% para o Cinema da Trindade. O que eu acho que é um bocadinho demais, mas pronto, tudo bem. Por isso vou agora sair de casa e vemos-nos lá. Olá, muito bom estar a todos. Olá, terráqueos. Olá, boa gente do Porto. Depois queria agradecer também a vossa presença aqui, porque acredito que estão aqui em busca de mais informação. Não têm uma atitude passiva perante uma sociedade, um sistema que muitas vezes nos impõe determinada conduta e depois descobrimos que não é muito, que não é tanto assim. Portanto, agradeço também a vossa coragem por quererem mudar o mundo. Ok? Menos estranho? Estou cansado. Qualquer enfiamento para mim é desgaste. Ok, Rita. Quanto ao filme, eu gostaria de começar por dizer que de facto eu não tenho uma postura facciosa. Ou seja, se a grande corporativa dos brócolos ou uma determinada Broccoli Foundation patrocinasse um estudo que dissesse só que devemos comer vegetais verdes, principalmente brócolos, naturalmente que eu iria suspeitar. Comida mesmo porque eu adoro, mas iria suspeitar. E, relativamente ao filme, eu identifico muito especialmente com os testemunhos que podemos ver aqui no final. Eu sinto, de facto, uma destas pessoas super healthy, super fit, super happy, porque de facto é mesmo assim. Eu desde que mudei o meu estudo de vida, eu sinto-me, sinto-me processionalmente bem. Ou seja, eu sinto-me mais leve, eu duro melhor, menos temperamental. Eu faço surf, pratico crossfit diariamente, faço yoga e até hoje nunca tive qualquer tipo de carência. Nunca tive qualquer tipo de fraqueza. Muito antes do contrário, eu hoje em dia, com 31 anos, sinto que tenho a minha melhor forma física de sempre. Ok, já sei que estão a olhar para o meu cabelo, não é? Mas isto é uma opção estética, é diferente, ok? Vamos ser sérias. E eu acredito que realmente, na minha essência, eu acho que eu sou vegetariano. Ou seja, eu acredito que eu nasci vegetariano, porque o meu corpo funciona excepcionalmente bem, só à base de plantas. Que embora eu sinta que houve realmente muitos benefícios para a minha saúde, não foi a saúde que fez com que eu mudasse, neste caso de alimentação, de estilo de vida, ou o que quiserem chamar, em novembro de 2014. Para mim, esses malefícios que o documentário trata foram, como é que eu vou explicar, foram ainda por cima. Porque, para mim, a ética animal, ou seja, a forma como nós utilizamos animais para o nosso benefício, não é? Além de todo o impacto ambiental que esta indústria causa, foram motivos mais do que suficientes, na altura. E gostava de partilhar só aqui uma frase com que eu me identifico bastante, que é do Isaac Singer, um escritor, e ele diz o seguinte que é Eu, quando tornei vegetariano, eu não o fiz pela minha saúde. Eu filo pela saúde das galinhas. E eu identifico-me muito com isto, porque, de facto, hoje em dia, a relação que tenho com os animais, e, para mim, a importância que eles ganharam na minha vida, supera muita coisa. E cheguei, de facto, a um ponto da minha vida em que o único argumento que eu tinha para continuar a comer animais era algo emocional. Porque eu gostava, e não sei se ainda gosto ou não, porque já não como, mas eu gostava muito do sabor da carne. Sabia-me bem. A maioria das coisas que eu comia, de facto, era, se calhar 70% que eu comia eram animais que tinham no prato. E, claro que eu acabei por pensar, ou seja, eu não estou a ser um pouco egoísta por colocar este prazer à frente de valores que, para mim, são tão maiores. E a resposta é, claro, foi fácil. E eu achei que sim. E foi aí que eu decidi-me dar a decisão. Para quais de vocês é que a forma como os animais são usados e explorados está ok? Sim, senhor, é assim que deve ser. Da minha parte resta também, de facto, agradecer-vos mais uma vez. Foi muito importante terem estado aqui connosco. E eu acho que, de facto, o mais importante disto tudo é estarmos informados. É a única maneira de comunicarmos com os outros. Não há nada que... Hoje em dia só... Não me importa o que as pessoas comam ou não animais. Quer dizer, tenho uma preferência, é claro. Mas, é verdade, o que me faz mais confusão são as pessoas que não querem ver, que não querem saber. E aí é impossível comunicar, argumentar ou fazer o que quer que seja. Portanto, agradeço muito a vossa disponibilidade e o tio Mazara está sempre aqui para vocês. Um abraço. Amém. 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 Ok pessoal, o vlog ainda não acabou, ainda há mais um bocado de vlog, mas eu queria aproveitar para fazer uma pequena review do documentário. Para quem não sabe, o documentário é sobre nutrição e fala muito de todo o impacto que a nutrição tem no nosso corpo, todo o impacto que a nutrição tem no nosso corpo e todo o impacto que as empresas têm na produção dos alimentos e no estabelecimento das doses recomendadas diárias, das recomendações das associações e do governo e todas essas coisas. Então o documentário fala de tudo, praticamente fala de diabetes, fala de doenças do coração, fala de cancro, fala do facto de nós não sermos na verdade omnívoros, mas sermos sim frugívoros, fala do grande lobbying das empresas e das grandes produções no governo e nas recomendações diárias das grandes associações, associações como a Associação Americana da Cardiologia, várias associações contra o cancro, contra o diabetes, todo esse tipo de coisas. E o porquê de todas essas associações, todos os sites dessas associações, terem recomendações de produtos que de facto causam essas doenças. E os produtores tentam falar com essas associações para perceber o que é que se passa e acabam por nunca conseguir alguma resposta. Até que depois vêm os patrocínios e todas essas coisas e há patrocínios como Danone, como McDonald's, como todas essas grandes empresas de comida que não é saudável, mas patrocinam e apoiam essas associações e por isso os seus produtos são recomendados por essas associações. E nós temos aqui o caso em Portugal, que ainda foi aqui há uns dias, o Congresso Nacional de Nutricionistas, em que há empresas a apoiar com uma mimosa e essas coisas todas, tipo Nestlé, já vi também McDonald's, acho que foi no ano passado, não sei se está no era ou assim, qualquer coisa. E é um caso ridículo porque já sabe que todos os estudos que vão ser apresentados, todos os profissionais vão ser encaminhados para olhar para os estudos dessas empresas, os estudos que essas empresas querem e os produtos que essas empresas querem e nunca vão saber, na verdade, toda a verdade que deveriam saber. Que é a verdade que está neste documentário, que está em livros como How Not To Die ou Como Não Morrer, do Dr. Michael Greger. E por falar no Michael Greger, este documentário tem presença de médicos como Michael Greger, John McDougall, também tem o Neil Barnard, tem uma carrada, uma carrada de médicos super qualificados, também tem o Caldwell Esselstyn, tem o presidente da Associação Americana de Cardiologia, que também é vegan e que defende uma dieta vegana para combater as doenças de coração. E, epá, é um documentário extremamente completo, por isso, se puderem, vejam, não me quero estar aqui a largar muito, não é uma review muito detalhada, mas o documentário foi mesmo incrível e é o melhor documentário no que toca à nutrição alguma vez feito, de certeza. Por isso, vejam o documentário, podem ir a whatthehealth.com e ver o documentário, provavelmente ele vai sair no Netflix ou assim nessas plataformas daqui a uns tempos e provavelmente vai sair a versão pirata, não é? O que eu não aconselho porque os produtores têm, de facto, imenso trabalho a fazê-lo e se quiserem apoiar os produtores para fazerem mais coisas de género, comprem o documentário ou façam streaming pago ou assim qualquer coisa. Ou então podem ver pirateado, mas doar para a causa, assim qualquer coisa, porque eles têm, de facto, muito trabalho e arriscam, de facto, a vida deles. Porque, conforme eles disseram lá, recebem muitas ameaças de morte, recebem muita coisa dessas empresas. E, epá, é sempre um risco e é um trabalho muito forte e nem sempre é tão remunerado como deveria ser. Claro, não é uma produção tão grande como se fosse, sei lá, um Star Wars, um Transformers, um Fast Furious ou qualquer coisa assim que recebem milhões e milhões e milhões, ou até geram bilhões e eles não têm o lucro que deveriam ter para a importância do trabalho que estão a fazer. Por isso, se puderem apoiar, apoiem. Se puderem apoiar a Associação Animal, apoiem também a Associação Animal que faz um ótimo trabalho. E boa continuação do vlog. Ok, pessoal. Eu sei que não é uma boa ideia depois de ver um documentário como o What the Hells, um documentário de nutrição, vir comer pizza. Mas, opá, pizza vegan, vocês sabem como é que é, jangufu vegan não é tão má como é jangufu normal. Portanto, viemos aqui ao Hang Go no Porto para comer pizza vegan com queijo vegan e eu vou-vos mostrar o resultado final. Vai ser awesome, a sério. Esta pizza é incrível, se tiverem a oportunidade, Hang Go no Porto. A pizza toda foi 14€, mas, opá, é um bocadinho puxada, porque por mim podia ser o dobro da quantidade. Eu comia tudo, mas, mesmo assim, impecável. Eu comia tudo, mas, mesmo assim. Eu comia tudo, mas, mesmo assim. Eu comia tudo, mas, mesmo assim. Eu comia tudo, mas...